Troféu, troféuzinho, eu desejo uma piscina! Bem, eu vi na internet que existe um livro dos desejos E bom, nele diz aonde você tem que ir pra realizar seus desejos E eu queria muito ganhar uma bicicleta Então vou ver se nessa livraria existe esse livro Eu espero muito que sim Oi, moço, bondinha! Oi, bondinha, criança, que precisa Bem, moço, eu preciso de um livro dos desejos O senhor tem aí um livro que realiza desejos? Eu acho que eu tenho, não sei se você é o que você procura, mas vem cá É aí que tem o livro, moço? Isso mesmo, vou pegar aqui e pronto Ó, esse aqui, ó, essa aqui Deixa eu ver Ah, nossa, eu acho que é esse mesmo Eu vou dar uma lida, tá bom? Eu já volto Tá Bem, aparentemente parece que é esse mesmo Meu Deus, tá falando pra eu ir na praia e dar um mergulho Que vai acontecer alguma coisa? Eu não acredito Eu preciso testar isso logo, eu preciso Prontinho, cheguei Bom, vou guardar o livro pra não molhar ele E eu acho que eu vou mergulhar Bom, eu espero muito que eu ganhe minha bicicleta Eu vou mergulhar e vou dizer que eu quero uma bicicleta Bicicleta Eu quero uma bicicleta Meu Deus, eu ganhei uma bicicleta Eu não acredito Isso funciona mesmo Você viu isso, Isabelle? A menina realizou os desejos dela Eu vi, Mirella, mas eu acho que isso não é real Ah, como assim não é real? Isabelle, essa menina não conseguiu ganhar a bicicleta que ela tanto queria Isso pode ser real, ou você acha que só existe nos filmes? Ah, só existe nos filmes, né? Por exemplo, um lugar que a gente nunca encontra É só uma estrela verde Ah, pelo amor de Deus, Isabelle, é sério Olha, mas tudo bem Até que eu também concordo com você Mas, tipo, eu acho que pode sim existir algo que pode realizar os seus desejos, né? Eu gostaria muito Inclusive, eu gostaria de mudar essa minha casa Gostaria de comprar também um super bolo pra gente comer Falando em bolo, me deu uma fome Ah, então vamos comprar alguma coisa pra comer, né? A gente não é besta, então vamos lá Ah, eu tenho 3 reais, quanto que você tem? Eu tenho 2, então dá 5 Acho que dá pra comprar alguma coisa, né? Acho que só um Doritos Nossa, a gente tá sem dinheiro nenhum, Isabelle É, mas a gente divide, né? A gente pega o mais baratinho que tiver Vamos pegar a nossa bicicleta, então vamos lá no mercado Vamos? Vamos, vamos, tô indo Ai, espero que, sei lá, né? Algum dia a gente fique rica Porque, olha, Isabelle, a gente mora numa casa pequena Pelo menos eu moro numa casa bem pequenininha, né? Que só cabia eu e minha mãe Mas tudo bem Vamos lá Vamos Oi, moça Oi, Stephanie Oi Oi, tudo bem, meninas? Tudo A gente queria perguntar uma coisa O que a gente consegue comprar com 5 reais aqui no mercado? Bom, deixa eu beber aqui pelo menos um sorvete Só um sorvete? Hum, tá, eu dou dois pra vocês duas Eu dou dois sorvetes pra vocês dividirem, tá? Mas não conta pra ninguém Tá bom, Stephanie, obrigada É que a gente só tem esse dinheiro mesmo, né? Não, Isabelle? É, isso é verdade Porque o outro dinheiro fica com as nossas mães Exatamente Então a gente vai pegar ali, tá bom, Stephanie? Tá bom Vocês me pagam em dinheiro ou débito, essas coisas Acho melhor dinheiro, né? É melhor dinheiro, né, Isabelle? Você pode pegar Eu vou pegar um sorvete pra gente Tá bom Vou pegar aqui o dinheiro Hum, eu acho que vai ter que ser esse, né? Só tem esse daqui mesmo Nossa, umas 5 reais Uma casquinha Que cara, né? Mas tudo bem Pega a sua casquinha lá depois de pagar pra ela Tá Aqui, moça Toma, Stephanie Aqui, obrigada É, agora eu vou pegar Pega lá, viu, amiga? Pegou? Aham Ah, então vamos tomar na praça Obrigada, Stephanie De nada, meninas Até mais Até Vamos lá, então, na praça Olha, meu Deus do céu Ai, Isabelle Eu acho que, assim A gente tem que fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro Ou a gente tem que ser, sei lá Vender alguma coisa, né? É Eu vi que uma amiga nossa tá vendendo limonada Mas ela não tá conseguindo tanto dinheiro assim também Então Eu não sei o que a gente pode fazer Ah, Mirela Eu acho melhor a gente não vender, não Porque, assim Eu tenho dinheiro lá no meu cofrinho Acho que deve ter uns 10, 9 reais lá Então dá pra economizar essa semana nas férias E a gente comprar algumas coisas pra se divertir, né? Eu acho que é uma boa Porque Senão a gente não vai conseguir quase nada Você sabe que as pessoas Tipo Agora não estão comprando muitas coisas Que as crianças ou adolescentes estão vendendo Por aí na rua, né? Ah, é verdade Acho que a gente deveria É só juntar um dinheirinho mesmo E ir em alguma lojinha legal, né? Ah, mas tudo bem, amiga Eu acho que é melhor mesmo, né? Hã? Ah Oi, amigo Beleza? Tudo bom? Então Não vou poder ir agora, não Eu vou lá naquele bazar da avó lá Que dizem que tem umas coisas bem baratinhas Ah, é? Você me encontra lá, então Tô indo Tchau Ei, moço Moço Oi, o que que foi? O que foi esse lugar? Esse bazar aí É bazar que tá vendendo coisa baratinha? É? É, isso mesmo Como assim? Onde que é isso? Bom, meninas Fica ali no morrinho Ali numa casinha rosa, sabe? De uma senhorinha lá Então Lá dizem que tem coisas baratas E estranhas também Mas eu tô indo lá, tá bom? Ah, tá bom, moço Obrigada Nada, tchau Ah, meu Deus Isabela, a gente pode muito ir lá, sabe? Porque assim Eu tenho um dinheiro guardado também Então eu acho que a gente poderia ir lá comprar alguma coisinha, né? Já que assim, né? A única coisa que a gente pode comprar é em bazar mesmo Porque loja normal não dá, não É, isso é verdade, né? Mas, bom A gente pode ir lá, então, né? Vamos lá Vamos pegar na sua bike, vamos, então É, mas vamos pegar meu dinheiro, né? Lá no meu cofrinho Senão a gente não vai ter nada É, vamos passar em casa e depois a gente vai lá É Helena, minha filha A gente precisa vender muitas coisas no nosso bazar Pra gente poder viajar É verdade, mamãe Então eu acho que a gente tem que vender quase todos os nossos móveis E assim a gente consegue morar em outro lugar Com certeza, minha filha Vamos esperar porque já já começam a chegar pessoas Isabela, eu só tinha 5 reais, mas foi o que deu Vamos, então? Tá, vamos Eu tô com 10 reais aqui É o que eu tinha no meu cofrinho Ah, tudo bem, então Eu espero que a gente consiga comprar alguma coisa legal, né? Pra gente poder passar as férias E nossas férias ser legal, pelo menos, né? Verdade Sério, mas tudo bem Já tá chegando, será? Acho que sim, aqui, ó É aquela casa Nossa, tem muita coisa, parece, hein? Meu Deus, eu acho que a gente estourou Olha isso Bazar da avó Oi Você que é a avó? Oi Oi, sou eu mesma Vó Julieta Isso, sou eu Que legal Que legal, a gente veio dar uma olhadinha aqui no seu bazar, né? E aí, tipo assim, a gente quer saber o que você tem, assim, de baratinho Umas coisinhas bem legais, assim, que você acha que é a cara minha e da minha amiga Isabelle Isso mesmo Olha, meninas, tem coisa aqui de 5 a 50 reais Nossa, 50? Ai, eu... Meu Deus, que bonitinha essa barraquinha, quanto que é? Ai, garota, é 50 reais Ah, 50 isso? Sim, 50 Nossa, mas é caro demais Ah, e... Esse espelho, esse espelho ali aqui, Isabelle Esse espelho tá 20 reais 20? Mas tá um quebradinho aqui Ah, mas é 20, a camarinha tem luzes, né? Mais caro Ah, e o que você quer aí, Isabelle? Ah, bom, eu não sei, né? Eu acho que é melhor a gente não comprar nada Não tem nada de bom Olha aqui essa penteadeira, quanto que é essa penteadeira? 50 50? Sim, gente, ela é cara, é da Louis Vuitton Ah, tá, nossa, então, acho que... E esses presentes aqui? É, quanto que é? Esses são 10 reais 10? Ah, você pode comprar, Isabelle, eu já não posso, não Você vai querer comprar? Não, não, e esses balões? Os balões estão 5 reais Ah, eu não quero balão, eu já tenho Oh, moço, você tem certeza que só tem isso daí? Ó, de 5 reais só tem o balão mesmo? Olha, nessas caixas aqui tem umas coisas meio baratas, vocês podem garimpar Ah, aqui? Isso Ah, tá bom, vamos testar então, Isabelle Vamos ver aqui o que tem dentro das caixas Ah, vamos ver aqui Ah, tem um macaquinho Não, não quero Microfone Ah, também tem um pente Nossa, tem cabelo aqui Não, não, não Ah, também tem esse negócio aqui de jardim Pra, né, colocar água Ah, não Tem esse daqui também Uma bola Olha essa bola, que legal, quanto que custa? 10 reais Nossa, você pode pegar, Isabelle, é bom pra gente brincar Ah, não sei Eu vou ver Por enquanto eu vou deixar aqui do lado Ah, tem E esse violão? Ah, esse violão é legal, viu? Quanto que custa? Esse é 15 reais Hum, vixe Bom, eu vou ver Dá no total da gente, né? Mas, bom, melhor não Chave de sei lá o que Acho que eu vou pegar essa bola Vai pegar isso Ah, peraí, tem um negócio pesado aqui Ah Um troféu? É de que? O que é isso? É um troféu É, quantos reais? 5 reais Ah, é legal, né, Isabelle? Tipo, tudo bem que eu sou um troféu que não faz nada, né? Ué, mas você pode colocar de enfeite, como se fosse você tinha feito algo É, é de fisiculturista, olha, de gente maromba, eu acho que não vai ficar legal Mas eu vou levar, meu pai gosta, então eu vou levar, tá bom, moça? Ah, então tá bom, então me passem o dinheiro, crianças Tá aqui, ó, prontinho Aqui, ó, beijos Obrigada Você ganhou 15 hoje, hein? Tá, olha, semana que vem vai ter mais coisas no bazar, tá bom? Então vocês podem vir também Tá bom, então Tchau, vovó Julieta Tchau Foi bom fazer negócios com você Tchau Tchau Vamos embora agora, amiga Vamos pegar nossa bike e vamos embora, né? Ai, nossa Cadê você, Isabelle? Ai Meu Deus Ai, Isabelle sumiu Ai, Isabelle Eu não sei se eu gostei tanto dessa compra aqui Porque, sei lá, um troféu por 5 reais Sei lá, né? Ah, né Nossa Que tal a gente comer alguma coisa? O que você tava com vontade? Ah, eu... Ai, queria muito Olha, eu desejaria muito um hambúrguer agora, sabe? Ah, Isabelle Que que é isso? Que que é isso? Isabelle Você viu? Você viu? É a notícia O que que é isso? É, come aí, come aí Pede um milkshake, sei lá o que Você quer que eu peça um milkshake? Eu acho que é um troféu, Isabelle Meu Deus É milkshake de que é de morango? Aham, de morango, de morango É, eu desejo um milkshake de morango Aham, 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 como isso, Isabelle? Meu Deus Que? Como assim? Calma, né? Calma, amiga Você viu que a gente assistiu um filme hoje sobre desejos, né? E você ainda falou que não existia E bom, parece que existe, Isabelle A gente conseguiu um troféu dos desejos Eu tô muito assustada Eu também E tipo assim, no lugar, tipo, de um livro, é um troféu Meu Deus Amiga, eu acho que essa foi a melhor compra de 5 reais que a gente já fez Eu acho que a gente deveria pedir uma piscina na minha casa, vamos? Vamos É, deseja aí, menina Eu vou desejar, a gente primeiro tem que estar na minha casa Ai, meu Deus Ai, meu Deus, eu tô muito nervosa Ai, meu Deus do céu Calma, olha, eu vou desejar E vamos ver se a gente quer na piscina Tá É, troféu, troféuzinho Eu desejo uma piscina Bom, Helena, vendemos bastante coisas no nosso bazar hoje E o mais incrível A gente vendeu aquele troféu que eu achei no lixo Menina, conseguiu os bons trocados Ainda bem, mamãe É por causa que o nome, tinha o nome de uma pessoa gesta A gente nem sabe quem era também, então vendemos É, verdade, mas não tem problema, tava no lixo, né? A pessoa jogou fora O que que foi? Ei, ei, cadê o meu troféu? Ah, como assim seu troféu? Ai, moço, me desculpa, mas eu achei no lixo e duas garotinhas compraram Tá, mas cadê o troféu? Pra quem você vendeu? Ai, pra duas garotinhas, uma de cabelo loira, outra de cabelo marrom Eu não conheço elas Ai, eu não quero saber, eu quero o meu troféu Eu vou ter que ir atrás dessas meninas Você sabe o nome? Não, não sei, me desculpe Tá bom, tá bom Ah, velha, viu? Por que foi pegar coisa do lixo? Ai, Isabelle, eu não acredito que meus sonhos estão se realizando Meus pedidos Eu não acredito Olha isso, agora eu tenho uma piscina Tchepo! Mas eu queria muito uma mansão, Isabelle Igual a sua, sabe? Uma casa mais ou menos igual a sua Será que se eu pedir ele dar uma casa pra mim? Minha mãe vai ficar tão feliz Vamos lá fora Vamos lá fora, vamos pedir alguma coisa Eu acho que, eu não sei, ó Vem aqui comigo A gente tem que ficar aqui de costas, né? Pra casa Olha, eu vou tentar pedir Eu quero muito pedir uma casa Então, eu acho que... Quantos andares você quer? Três? Ah, pode ser, né? Eu quero uma casa rosa E bem bonita E grandona Três andares E agora? Oh! O que tá acontecendo? Como é que? Que isso? Meu Deus! Meu Deus! Tá construindo, tá construindo! Ah! Vamos lá, vamos lá Vamos conhecer, vamos conhecer Vamos conhecer, Isabelle Cadê a piscina? Deixa eu abrir aí Meu Deus! Deseja uma piscina Outra piscina aqui? Então, eu desejo uma grande piscina Vamos ver tudo, vamos ver tudo Meu Deus, eu não acredito que a gente conseguiu tudo isso Meu Deus do céu Olha que casa enorme, Isabelle Pra gente passar nossas férias Olha isso Eu nem acredito, nem acredito Eu acho que agora A gente deveria desejar Uma viagem na praia Isso! Uma viagem na praia Bem legal Então, bom Fecha os olhos Você também, Isabelle Eu já tô fechando Então, vamos pedir juntos Então, Isabelle Um, dois, três e... Queremos férias na praia Meu Deus! A gente tá na praia Eu não acredito E olha aqui pertinho Meu Deus do céu, Isabelle Essa foi a melhor compra de cinco reais A gente tá tendo nossos pedidos Atendidos e realizados Isso é um sonho Vamos aproveitar demais aqui Bora pegar uma coquinha Bora, bora Ali, vamos pra lá Meu Deus Um iate Vamos Vamos Nossa Eu preciso achar rápido Aquelas meninas Elas devem estar fazendo Um monte de pedidos Isso vai acabar Tando muito ruim Vai acabar os pedidos Eu preciso achar Uhul Uhul E vai, e vai Essa é a melhor férias Da nossa vida Sim Graças a esse troféu Perfeito Oxi Que carro é aquele? Que carro? Meu Deus Isso tá muito estranho Mas será que É alguém que veio buscar o troféu? Não pode ser, Isabelle Ai meu Deus Escondem esse troféu Eu vou deixar Eu vou deixar aqui em cima mesmo Sei lá Eu vou esconder comigo mesmo Ah tá Vi duas garotas Dançando ali naquele iate É ali que eu vou mesmo Muito estranho Tô achando que elas estão Se escondendo de mim Eu espero que sejam as garotas do troféu Ei, ei Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ai meu Deus Eu escutei Oi Oi garotas Bom, uma menina loira E uma menina de cabelo marrom Ah, você tá procurando a gente? Aham Estou E vocês não sabem? O que é? Eu quero meu troféu Que está com vocês Ah, seu troféu? Como você tem seu troféu? Meu nome é Jefferson O troféu é meu Me devolvam Tá? Porque eu sei que uma velha Achou ele no lixo E colocou pra vender no bazar Pois isso É meu Me devolvam Ah, esse troféu é seu? Deixa eu ler Tá escrito seu nome Mas esse troféu é meu Eu comprei É Sinto muito Mas é meu Vocês tem que devolver Eu sei que ele faz pedidos Bom Os pedidos que vocês fizeram Vai ficar com vocês pra sempre Mas eu preciso Porque se cair em mãos erradas Vai dar muito ruim Garotas Por favor Me devolvam isso Mas antes de a gente devolver O que eu desejei Vai ficar pra mim? Sim Pra sempre Ah, então Tudo bem Toma aí o troféu Melhor do que a gente estragar o troféu Não é não, Isabelle? É, isso é verdade Desculpa, moço É porque a gente não sabia Ah, tudo bem Bom, garotas Tomem cuidado As coisas que vocês compram em bazar, viu? Às vezes até pode ter coisas amaldiçoadas Por espíritos Tchau Melhor a gente devolver aquela bola Vai que tem alguma coisa Ai, calma aí, Isabelle Olha, ele tá indo embora Mas olha Pelo menos A gente conseguiu pedir bastante coisa, né? Pelo menos a gente pediu essas férias na praia E eu pedi uma casa muito bonita pra gente poder passar as férias também Ai, só não pedi um carrinho, né? Ia ser tão legal se a gente tivesse pedido um carro É Mas tudo bem Olha, pelo menos a gente salvou o troféu Bom, pelo que ele disse Se a gente continuasse pedindo coisa de muito valor O troféu ia estragar E acho que ele tem um número limitado, né? De pedidos Então, bom Pelo menos deu certo Mas Essa foi a melhor férias da nossa vida Uhul 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 Tchau.